O Bolsonaro me parece que vai ficar inelegível, eu estou acreditando nisso, o julgamento no TSE vai decretar a inelegibilidade dele, pode ser que alguém peça vistas, mas isso não vai impedir que o processo continue, só vai atrasar um pouquinho, depois ele deve recorrer para o Supremo Tribunal Federal, aí a turma dele vai pedir vistas de novo, vai atrasar mais um pouquinho, mas eu acredito que daqui para o fim do ano esse assunto esteja resolvido, e ele seja declarado inelegível dada a quantidade de crimes contra a democracia que ele praticou, então ele atentou contra as eleições, atentou contra a legitimidade do voto, e isso não pode ficar impune, nós não podemos deixar que uma pessoa do nível de influência dele, que exercia o principal cargo da República, fazer o que ele fez, então isso tem que ser punido, e tem que ser punido também outros que o acompanharam e que ajudaram nessa intentona.